Como eu não tenho música, esse vídeo vai pra você, tá bom? Ó, que eu voltei Pra recuada, eu tô muito bem, tô me sentindo em casa Que eu voltei Pra recuada, volte pro amor, vai dar tudo pra meu mar E ela pensou de palma, hein? É roiô, eu também, né? Como que se engano, eu sei? Ela é uma vozinha, xc Namora, otário Que eu pego Namora, otário Me diz o que tu quer, neném Ô, tubarão Tiago Volcou Tiago LK Está na hora da festa